Se te ajuda, uma camisola e cenas para mudar Vira pelo espelho Bom, hoje pessoal, meu nome é Pedro Fernandes e sejam bem-vindos aí à segunda parte Daqui do vídeo da avalanche Do vídeo? Não Do vídeo da avalanche São tipo nove e meia E vamos agora equipar-nos Tomar um pequeno almoço E depois vamos fazer aí umas cheias Espera, espera, espera Está bom? Estás bonita? Pessoal, para quem se está a perguntar onde é que ficámos a dormir Foi em Hogwarts Como podem ver aqui, isto prova logo que estamos em Hogwarts Já estamos aqui novamente no paddock E adivinhem o que é que está a haver aqui no paddock É dia de feira Feira Yep Podem ver Já estão aqui as bikes Posso Agora acho que já vamos mesmo arrancar para cima Vamos lá fazer umas descidas Ainda estamos aqui na fila para as carrinhas para os transportes Vamos de autobus Têm as carrinhas para levar as bikes Vintas com o João Pereira Que é o mais especial Sabe bicho? Há-nos aqui todos aqueles chegadinhos Há todos aquecidinhos aqui atrás É isso Somos os Gunas Vamos atrás São os pausões Agora é É faltarmos a coluna só Tendo a todos In the house Love the thrift Devia ter tomado um cafézinho Que eu olha Se me encostar para trás eu dormeço Bates mal man Mais ou menos 50 minutos depois chegámos Mas ainda não chegámos mesmo mas Tá claro Com fadigas era 15 minutos Estávamos cá em cima Assim demorámos quase uma hora Aqui vai vai É só lama na boca Bora Aí ele vai Aí ele vai Estou pegado Eu não vou Oh yeah Que perigo Estou mando fácil Oh oh que linha Oh 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 Ai que eu ia ter o buraco Ai que perigo O branco ficou preto Temos aqui Eu vou ter cheiro O que está? O que está? O que está? Muito fixe mano Bravo a abrir isto O branco virou o fredo Tipo a tropa Tenho a barba mais graça É lama Eu queria pôr aqui ketchup Na minha sandes Bora Caiu um bocadinho Precisava era de mais um bocadinho mais deste lado Deste lado agora? Olha Cris Nos dedos num bar Tanto mano Oh Torres Olha a linha Oh Torres Ai que a** De volta que não foi Tranquilo! Opa! 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 Ai estas raízes, mano! Opa! Oi! Johnny! Mãos, braços, o homem está tudo, o pé está tudo, então como as? Passe! Mandem um espalho! Abusei numa curva com a frente e é o tempo que eu nunca ia, bro! Ai que ele vai todo! Para a direita! Por dentro! Oh! Mas viste esta entrada? Aí vai ser a zona 2 de Love Pass! Que perigoso! É de dentro, é de dentro! É tudo de dentro! Ah! O homem saiu! Ah! O espadrão! Yes! Sideline! É o Sitgram agora! Espera aí! Pessoal! Já fizemos aí a última descida de hoje! Já estão as bikes desmontadas! Quer dizer, só a minha é que está! O Torres quer ir tirar umas fotos, não sei onde! Pronto, vamos ver o que é que vamos fazer! Ainda são tipo 4 horas! E depois logo à noite há a festa outra vez! O que é que é que é bonito! Uh! Isto é Lousin! Só estamos aqui no Intermarche! Vamos levar umas gomas para o caminho até ao fórum! Vamos levar também um boneco para o Torres ir a brincar durante a viagem! O que achas, Torres? Para se entreter! Uma Barbie para mim! Ou levo esta roqueira! Ou levo esta que tem os óculos! Acho que vou levar esta que é mais intelectual! É mais intelectual! Nova cámara para o canal! Estas até são daquelas que até as pintinhas saem e tu podes trincar! É isso! Sabes isto? Olha, eu digo-te uma coisa! Todos os teus subscritores deviam deixar de subscrever o teu canal! Sabes o quê? Porque está aqui um gajo! Sobre dessa merda! Há dois anos! E tu chegas aqui! Ai João pega! Sabes o que custa alargar isto? Isto é pior que droga meu! Eu estive numa clínica de reabilitação! Eu sei! Eu estou viciado! E tu brincas! Tu vais para lá também! Você vai para lá! Bom nada! Vais para a reabilitação! Viemos aqui ao Aldi! Porque é suposto que deve estar com umas vigas! Depois, ele é vígaro! Pode comer gomas vigaras! Pode estar abaixo! Opa! Mais! Vensas a merda! Sempre! Entretanto já jantámos e tal! Estamos aqui no fórum Coimbra! Temos aqui Coimbra! Uma vista fixe! Ah dá para ver assim uma vista fixe até! Vou tirar uma foto aqui! Viemos aqui à residencial e temos ali uma ira! Já na cama! É! Está ali! Anda lá! Vai lá rápido! Parece que estamos um bocado mal! De festas! Aqui na Lousá! Aqui! Na Avalanche Licoabeirão! Não temos ninguém ali na front line! Apresento-vos! João! O Camionista! Diga para frente! A gente vai lá pra frente! Diga! João Camionista! A coração da água! O povo é doer! Daí! Daí! Vai! Vai! Ô, beijo! Epa! Êêêêê! Não tá, não tá! Vai, ô, beijo! Êêêê! Êêêêê! Ô! Om! A pau! Ô! Êêêêêê! Vai! Ôita! Êêêêêê! É... Olha! Olha, fugiu de que vem o DJ! Vai DJ! Vai DJ! Coquitado! Pegaione! 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 Pega... O que é isso? Bora, bora! Vai cair o coragem? Pois vai! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que ele vai ficar zangado contigo! Eu vou dizer ao meu pai! Pelo menos, pelo menos! Vai cair o que é isso? Segura! Ai Jesus que está bom! Não tem nada! O pau está novo! Exagero! Isto é nada! Vai para o p***a aí! E eu? Não! Sabes que não se pode dizer palavras no meu canal? Vai para o carambola! É para mandarem um abraço aos fininhos! Mas ninguém vai saber quem são os fininhos! Os fininhos é o maior ganho de mim! Mas não é! É tudo à facada! É o Chico, o Reader, o Cacete, o Miguel, o Bruno, o Rafa! O Bento também faz parte! Pessoal, vamos agora para o Nyx! O Nyx é um bar! Estava assim, mas estamos a nós! Não, 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 não! E amanhã, bolas! Vou f*** aquilo tudo! O Gonçal vai f*** o Borges! É o que está para aqui a dizer! Oh João, nós já trouxemos a corda! Nós engatámos a corda aí! Até vamos apvalar a seco! Pessoal, saímos agora do Nyx! São tipo três da manhã! Quatro da manhã! Temos que ir a dormir! Esquece-me! Temos que ir dormir! Bem pessoal, já estou aqui em frente à residencial! Vou agora para a cama! Ui! Está aqui a Eba! Espero que tenham gostado da segunda parte daqui da Valais! Vemo-nos na terceira parte! Passem no canal, subscrevam e tal! Tchauzinho! Tchauzinho! Não está com ela! Ah, não. Espere-te! Assalora quem é mais fácil! A aceita que leio menos! Aceita, aceita! Aceita que leio menos! Não��고! Agora, deram-me um corraxado de lixo na cabeça. Estão a tirar com o gajo? Cala-te, tiraram-me um corraxado de lixo na cabeça.